Música Aqui no Altas Horas é totalmente diferenciado dos outros lugares que a gente frequenta. O Altas Horas ele é climatizado. Tudo é bom, comida boa, banho excelente. Venha pra cá gente, que aqui quanto mais lojistas virem, melhor pra gente comprar. E aqui não, a gente tem uma vaga coberta, tem um banho muito bom. Quem que vem de longe, a gente precisa tomar um banho, descansar. O Altas Horas está de parabéns. Área totalmente coberta. Espero que vocês venham para o Altas Horas. E a gente traz nossos clientes pra eles também verem as coisas boas que tem aqui no Altas Horas. Já deu certo, não é pra dar certo, já deu certo. E aí E aí E aí